Este Natal vai ser espetacular Não vai ser normal, vai ser de rebeitar Deixaram cair a minha árvore de coral SpongeBob, Patrick, só me sabem fazer mal O mundo parece mais amoroso Saiam daqui porque eu estou furioso Este Natal vai ser mesmo muito especial Muitas compras, muitas luzes e muita neve Ei, Patrick, quem está aí embaixo? Onde quem? Eu? Isto já se faz tarde Tenho de ir As pessoas são mais queridas no Natal Aqui tens um presente de mim para ti Nem sequer o lixo nesta altura Cheira tão mal Este Natal vai ser mesmo muito especial O que é que querem? Tenho muito o que fazer Vem cá fora, tens aqui algo para ver SpongeBob, tira isso agora daqui A comidinha também faz parte do Natal Esta noite especial Com uma estrela na árvore de Natal Este Natal vai ser mesmo muito especial Este Natal vai ser mesmo muito especial